Olá, borua boiê, tudo bem? Sou a Yane Fai Fariké do templo de Mocinho Pelebuibon do estado de Oxum, tá? Onde o meu luô é o Gundedi e Fadamitá Elebuibon, certo? Pertencendo à família Elebuibon. E a Yá está aqui para estar respondendo uma pergunta que foi feita aqui no canal, tá? A perguntar o seguinte, Yá, qual a diferença de uma família para a outra, certo? Se você não for inscrito no canal, peço que se inscreva, compartilha muito e deixa aí o teu joinha. Bom, gente, simples e prático essa resposta, tá? Cada família de Fá dentro da Nigéria, ela tem os seus princípios, né? Tem os seus princípios, tem a sua forma de trabalhar, tem as suas formas de fazer procedimento, certo? Então, todas elas são respeitadas. Mediante você que é o Mó ou a O desta família pertencente, respeitá-la como tal, certo? Por quê? Porque dentro da família Elebuibon, existem princípios, né? E segmentos, como dentro da família Oreni, entre outras e outras famílias, né? Então, justamente é isso. Cada Babalaú, cada Oluú, cada Arabá, ele tem o seu segmento. Mas o mais importante disso tudo é a fé, entendeu? O mais importante disso tudo é fazer as coisas da forma como devem ser feitas. E sabendo também que de uma família para outra, vários rituais mudam, tá? Vários rituais, principalmente de Tefá, de Telodú e Shefá, mudam. Porque cada um faz da forma que aprendeu. Então, nenhum tipo de culto ou sociedade, tá? Até mesmo aqui dentro do Brasil, tem aquela velha, vamos dizer, receita de bolo, né? Cada casa faz de acordo com o que sabe, com o que aprendeu. Um aprendeu mais, outro aprendeu menos, outro está em busca de mais conhecimento. E por aí vai, né? Agora, sabemos que receita de bolo não pode existir, né? Agora, também não podem fugir dos princípios dos rituais. Os rituais, eles têm que ter a mesma objetividade para todos, tá? Se você vai passar para o ritual de Tefá, ele tem que ter tudo como se deve ter. Agora, como se vai começar, como se vai terminar, quantos dias vai começar, quantos dias vai terminar, isso é a sua família que determina. E, através da consulta oracular, aonde vão ser abertos vários portais, né? Como a Yá explica sempre, são abertos vários portais para um ritual de Tefá. Então, muitas pessoas não entendem quando a Yá diz isso. Quando eu falo que são abertos muitos portais, porque são muitos adurais, são muitos oriquis a ser rezado. Tudo tem oriqui específico, tudo tem a forma de fazer específica. Então, tudo isso é portais a ser abertos e ser fechados. Mas, com certeza, cada um leva adiante daquela forma que aprendeu, da forma que está buscando, da forma que realmente foi passado, até mesmo pelos seus ancestrais, né? E espero que tenham respondido a pergunta aí de quem me fez. Foi aqui dentro do canal do YouTube, certo? Lembrando a você que me fez essa pergunta também, que nunca devemos subestimar família nenhuma, porque cada uma tem a sua competência, tem o seu conhecimento, a sua inteligência. Todos têm capacidade. Agora, vocês devem prestar bastante atenção a quem vocês vão entregar o dinheiro de vocês. É sempre o que a Yá toca aqui, certo? Cuidado com esses rituais de Teifá no Brasil. Abram o olho. Por quê? Porque muitas pessoas têm um pensamento de dizer assim, ah, veio um sacerdote da Nigéria, veio um Olomba, Balaô da Nigéria, ele tem um conhecimento. E tem os seus homóis aqui no Brasil. Tem os seus homóis aqui no Brasil, que foi feito por ele. Então, se foi feito por ele, é porque realmente aqueles homóis também vão ter competência. Mas se enganam, tá? Por quê? Esses homóis que são feitos aqui no Brasil, eles são aprendizes. Até mesmo aqueles que vão até a Nigéria e passam 15 dias, vocês têm que entender que 15 dias não transformam ninguém em sacerdote. 15 dias não transformam ninguém em um Babalaô, em um Olô, que tem uma experiência vivida de anos, de 30, de 50 anos dentro da cultura. Aonde você viajando até a Nigéria, você vai encontrar vários sacerdotes com a vivência bastante maior de que aquele que tem dois anos de Itefá, que tem um ano de Itefá. Tá? Aonde aqui no Brasil, os sacerdotes que vêm fazer Itefá usam essas pessoas para ser a Jubonã, né? E isso é um pouco complicado. Por quê? Porque as pessoas não têm total experiência. Se você assistir um ritual de Itefá dentro da Nigéria, você vai ver que são grandes famílias completas fazendo isso. Aonde se convida sacerdote de outras aldeias, de outras casas, de outras famílias até. Entendeu? Para estar participando desse ritual. Aonde você vê crianças participando desse ritual, abrindo portais e fechando portais. Isso é muito importante. Você presenciar crianças diante de você, fazendo consulta oracular e no mesmo tempo rezando para você. Rezando para cada Odu que está sendo sacado. Então, existe sim, grande diferença desse ritual ser feito aqui no Brasil e ser feito na Nigéria. Tá? Porém, existem pessoas muito bitoladas aonde não querem enxergar. Porque, na verdade, estão vendo. Mas, vão pelo valor, né? Eu não digo nem pelo valor, porque se fosse pelo valor, faria lá. Vão pelo preço. Vão pelo preço, porque sabe que ninguém vai à África, à Nigéria, nadando. Ninguém vai de ônibus. Então, tudo tem um custo de viagens, né? Muitos sacerdotes e muitas famílias só recebem o pagamento em dólares, não recebem em reais. Tá? Só aquelas pessoas que têm muita aproximação e já têm um conhecimento grande com aquele sacerdote. Você consegue ainda negociar e fazer com que ele receba o pagamento em real. Então, assim, tudo isso está em jogo. Então, claro, se eu posso gastar 10 mil reais aqui no Brasil, eu não vou gastar 30 para ir à Nigéria, né? Então, se eu posso gastar 8 mil reais aqui no Brasil, eu não vou gastar 15 para ir à Nigéria, fora minha passagem, minha estadia e minha alimentação. Mas, fiquem sabendo que todo barato sai caro, né? Isso é uma realidade que a gente tem que saber e não pode esquecer. Todo barato sai caro e se vocês forem a fundo pesquisar, realmente, são rituais completamente diferentes. Tá bom? E em questão de família, cada um segue com o seu aprendizado, o seu conhecimento e o seu respeito. Aonde existem famílias de grandes nomes dentro da Nigéria, que aqui no Brasil está crescendo a cada dia mais. Tá? Agora, vamos prestar atenção em questão disso. Que o barato sai caro e cada um faz da sua forma que aprendeu. Tá? Não existe uma receita de bolo para nenhuma sociedade, nenhum culto e nenhuma religião, até mesmo afro-brasileira aqui no Brasil, como o candomblé. Onde a gente encontra várias casas fazendo procedimentos e rituais completamente diferentes uns dos outros, sendo com o mesmo objetivo. Uns acertam, uns erram e assim vai. Né? Até porque a responsabilidade de um sacerdote é muito grande, aonde muitos não pensam nem nisso, pensam realmente no preço, né? Porque se pensasse no valor, daria com certeza, daria o valor correto até aquele homó que está adentrando dentro de um do roncó, de um sabagi, para ser iniciado e preparado naquele orixá. Tá certo? Então é isso aí. Um beijo. Ireô, tá? Muito axé no coração de todos vocês. Vamos compartilhar bastante, né? E até o próximo vídeo.